Oi gente, eu sou a Glace da GM Artes e Manias. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas ao canal. Esse é um canal para iniciantes e eu posto aulas todas as terças, quintas e sextas, sempre às 9 horas da manhã. Se você está chegando agora de paraquedas no canal, não me conhece, muito prazer em conhecê-la, seja bem-vinda, não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho para ser notificada de toda novidade. E se você já me acompanha, obrigada pela companhia, verifique se você realmente é inscrita no canal e vamos curtir o vídeo, meninas. Vamos curtir, porque esse é o pagamento da artesã, tá? Então vamos logo pagar antes de começar as aulas. Ó, outra coisa, compartilhem esse vídeo, nem que seja para uma pessoa dos seus atos, tá? Hoje nós vamos fazer, eu estou vindo com uma sequência de peças estimulando a criatividade, estimulando as vendas, tá? Para que vocês possam faturar um pouquinho mais. Então hoje nós vamos fazer uma bolsinha, uma mini necessaire em formato de xícara, que vocês podem oferecer nas escolas como lembrança para o dia das mães, tá? Então ela é fácil de fazer, é reaproveitamento, gente, de tecido. Não tem nada aqui que não seja pedacinhos de tecido. Então dá para vocês fazerem, combinar várias cores, começa já o seu, fazer um, faça pelo menos umas 10 e mostra nas escolas. Faz um saquinho de tule, com um lacinho na beirada, chega na escola, fala, olha, estou aqui oferecendo, isso aqui é uma lembrancinha para o dia das mães, tá? Verifica quanto que você gastou de material, porque são retalhos, né? Mas tem o seu tempo também, verifica quanto tempo você leva para fazer e faz o seu preço. Ó, acima, sei lá, acima de 10 é tanto, acima de 20 é tanto, tá? E começa oferecendo as escolas, porque agora é a hora. Em maio, dia das mães, mas as professoras começam a escolher o que vai dar no dia das mães bem antes. Então tá, é agora que tá na hora que vocês começarem a fazer, tá? É bonitinha, fácil de fazer. Eu ensino a colocação de zíper bem facinho, ó, é uma bolsinha que dá cartão, dá dinheiro para a mamãe sair para ir às compras, para ir no mercado ou para ir ali na esquina bater papo com as amigas. Ó, super bonitinho. Tenho certeza que vai ser um sucesso essa novidade, tá? Façam e ofereçam nas escolas perto do seu entorno. Vai nas escolas particulares, principalmente, porque são as escolas particulares que geralmente proporcionam mais isso aos alunos. Mostra para as professoras se você tem alguma criança na sua família que estuda, conversa com a mãe e faz junto levar a criança. E começa a mostrar para as professoras, porque aí a mãe conhece, né, as pessoas da escola. E conversa com a diretora, pede para falar com as professoras, mostra. Porque aí você começa a dar o seu número do zap e elas vão começar a entrar em contato, tá? Faz um preço legal, porque você vai ganhar na quantidade. Espero que isso aqui traga prosperidade para a sua casa. Ó, grande beijo no coração de todas. Fiquem com Deus. Aproveitem a aula. Ela foi feita com muito carinho, pensando em vocês, tá? O passo a passo está bem detalhado e gostoso de fazer. Então, gente, a primeira coisa que nós vamos precisar é de um molde, né? Como a maioria das meninas estão reclamando que não tem impressora, tem que ficar indo na house para imprimir, às vezes imprime do tamanho errado, nós vamos fazer o molde aqui, tá? Ele é rapidinho de fazer. O que que nós vamos precisar para fazer o nosso molde? Uma caneta, uma tesoura de papel, uma régua e um pedaço de papel, um quadrado de papel de 15 por 15, tá? Nós vamos dobrar este papel ao meio. Desse jeitinho aqui. Aqui é a dobra do papel, tá? Então, na parte de baixo, da dobra do papel para dentro, nós vamos marcar 2 centímetros e meio. Aqui é a abertura do papel. Em cima, na abertura do papel. Daqui para baixo, nós vamos marcar 6 centímetros, tá? Desse jeitinho aqui. Agora, nós vamos vir desse ponto a esse arredondando. Aqui, vai ficar bicudinho. Então, quando nós vamos recortar. Quando recortar, tenta recortar arredondando. Nós vamos cortar. Esse aqui é o nosso molde, tá? O molde da nossa xícara. Aí, o que que nós vamos fazer? Nessa parte aqui de cima, nós vamos tirar 2 centímetros. Tirar não, nós vamos marcar 2 centímetros. Desse jeitinho aqui. E aqui nós temos o nosso molde. Agora, material, nós vamos precisar do que nós temos aqui. Pouquíssimo material, tá? Nós vamos precisar para fazer o forro. O forro da nossa xícara, nossa bolsinha de xícara. Dois tecidos iguais, é óbvio, que é o forro. Para forro, nós vamos riscar um molde em cima e recortar. Reserva. Nós vamos fazer o nosso tecido da frente. Porque o objetivo dessa peça é gastar o mínimo possível. Então, nós vamos utilizar os nossos retalhos, tá? Se vocês quiserem fazer com tecido único, vocês podem fazer, ok? Nós aqui vamos fazer com tecido, nós vamos emendar retalhos de tecido. Se vocês vão fazer com tecido único, vai pular essa parte aqui que eu vou falar para vocês. Nós vamos precisar, para fazer a xícara, o corpo da xícara, dois tecidos, dois tecidos, de 17 por 10. Nós vamos precisar de dois tecidos, ó, de 17 por 5. E nós vamos precisar também de dois tecidos, ó, de 17 por 3. Sempre 17, por quê? Se a nossa xícara nós cortamos com 15 centímetros, isso aqui vai ser um pouquinho maior para ter margem para a gente riscar a xícara. Beleza? Nós vamos precisar também de 17 centímetros de dois pedaços com 17 centímetros de passafita com fita, ou o aviamento que você tiver disponível, uma rendinha, um gripi, tá? Nós vamos precisar também, se a tem 17 centímetros, se a nossa xícara tem 15 centímetros, nós vamos precisar de um zíper que tenha, no mínimo, 14 centímetros, tá? Nós vamos precisar também de um pedaço de tecido para fazer a ponteira do zíper. Isso vocês vão ver mais adiante. Agora, a primeira etapa, nós vamos construir o nosso tecido. Ah, nós vamos precisar fazer também a alcinha da xícara, o tecido que é, no assim, 16 centímetros e no assim, 13, 3 centímetros, tá? Para fazer a alcinha. Vamos por etapa. Esse nosso tecido aqui, nós vamos estruturar ele com manta. Eu estou utilizando manta R2, que tem resina dos dois lados. Essa manta, nós vamos colocar o tecido. Se você não vai fazer assim, andadinho, você vai colocar um tecido de 17 por 17, vai estabilizar a manta e riscar a sua xícara. Nós vamos agora construir o nosso tecido, tá? Nós vamos construir o nosso tecido da seguinte forma. Nós vamos pegar aqui, ó, começar do menor para o maior. Nós vamos costurar aqui. Eu vou tentar mostrar lá na máquina, mas aqui eu vou explicar a vocês. Você vai colocar o seu tecidinho aqui, o de 3 centímetros, tá? A ordem é essa aqui. Aí você vai vir com esse tecidinho aqui, o de 5 centímetros, vai colocar aqui, costurar um pezinho de máquina. Costurou, vai abrir. abriu, vai pegar o outro, o outro tecidinho maior, que é o de 10 centímetros, vai colocar aqui, vai passar uma costura de também um pezinho de máquina. Aí vai abrir pra cá, tá? Aí vai ficar o tecidinho assim, todo costuradinho. Isso nós vamos fazer nesse e nesse. Aí tá, ó, gente. Tá arriscadinho aqui, ó, um pezinho de máquina. Se você não sabe o que é um pé de máquina, eu vou deixar na descrição desse vídeo o link do pé de máquina, tá? Da aula de pé de máquina. Vai aparecer um card aqui em cima. Aí tá. Aí dobro pra cá. Aí nós vamos dar uma passada pra ele colar. É manta R2, é manta com resina. Resina é cola, tá? Que é ativada pelo calor do ferro. Então, se você passar, ela vai grudar aqui. Vamos dar uma alfinetadinha na beiradinha. Prontinho. Tá aqui os nossos dois tecidos já estabilizados. Esse é o nosso tecido. Esse é o tecido que nós queremos pra nossa xícara. Aí é assim, gente. O tamanho da manta, vocês podem cortar com 20 por 20, porque na verdade é 15, né? Mas é legal você cortar maior, porque é manta. Manta, na hora de costurar, pode dar algum probleminha. E é legal você ter uma margem pra erro. Aí a primeira coisa que nós vamos fazer. Nós vamos riscar o nosso molde aqui, tá? Da seguinte forma. Lembra aquele risco que nós fizemos de dois centímetros aqui? Essa linha dos dois centímetros, ela vai ficar exatamente em cima dessa costura aqui da beirada, tá? Do primeiro tecido. Ó, aqui. E você vai ver que ele vai bater direitinho aqui embaixo. Ó. Nós vamos riscar em volta. Aqui como meu tecido é escuro, aqui em cima eu vou riscar ele com sabonete. Tá aqui riscadinho. A mesma coisa que nós fizemos aqui, nós vamos fazer... Tudo que nós fizermos aqui, nós vamos fazer nessa outra aqui, tá? Nós vamos lá pra máquina. Nós vamos passar uma costura, ó, em cima desse risco, delimitando a xícara. Aí tá aqui, ó, gente, tá? Costuradinho em volta, em cima do risco que nós fizemos da xícara, ok? Aí agora nós vamos fazer uma espécie de matelacê aqui, imitando o contorno da xícara, pra ela não ficar assim, ó, chapada, tá? Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar... Eu tô aqui utilizando a caneta que apaga, mas vocês podem utilizar a caneta de vocês de... Sei lá, a caneta que... O lápis HB, aí vocês vão marcar aqui, ó, de 1 em 1 centímetro, tá? Marcação de 1 em 1 centímetro. Aqui, nós vamos marcar... Vai dar... Ó, nós vamos marcar de 3 em 3 centímetros, vai dar certinho 15 centímetros aqui. Que 15 centímetros é a largura da nossa xícara. Então, nós vamos marcar de 3 em 3 centímetros. Ó, 3... 6... 9... 12 e 15 lá no canto. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4 marcações. Nós vamos juntar essas marcações a essas aqui que nós fizemos aqui embaixo. Arredondando. Imitando esse contorno aqui, ó. O contorno da xícara. Esse contorno é assim, esse contorno é assim. Então, ó. E essa também viradinha pra cá. Aí, você vai ver que aqui vai... É... A xícara vai fazer isso aqui, ó. Ó. Vai ficar esse contorno aqui. Eu não sei se dá pra vocês verem. Aí, nós vamos fazer uma costura daqui até aqui. Em cima do risco. Aqui, aqui, aqui. Imitando o contorno. Pra ficar assim, ó. E vai ficar exatamente assim. Acho que por trás dá pra ver melhor. Contorno. Tá? Com retrocesso no início, retrocesso no final. Isso feito. Nós vamos pegar o nosso passafita. Vamos colocar aqui em cima. Vamos fazer uma costura aqui, né? Em cima do risco. Aqui embaixo de onde está a fita. E em cima de onde está a fita. Tá? Fazendo o contorno direitinho. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer na outra. Igual. Beleza? Aí, nós vamos ficar com as duas xícaras. O desenho já pronto. Já que nós vamos lá pra máquina. Nós vamos providenciar agora. O nosso. A nossa alça da xícara. Tá? A alça da nossa xícara. Nós vamos pegar aquele tecido. Ele tem 3 centímetros assim. Nós vamos dobrar ele. Frente com frente. Passar. Vincar. E fazer uma costura aqui, ó. De meio pezinho de máquina. Tá? Meio... Um pezinho de máquina. Faz um pé de máquina aqui. Com retrocesso no início. Retrocesso no final. Aí, tá aqui, ó. Eu já... Eu tô aqui desavessando... Aquela partezinha que nós fizemos da alcinha. Tá? Tá aqui desavessada. Eu vou fazer um fio encerado. Aí, ó. Aí, assim. Pra ela ficar durinha, eu vou pegar... Eu tenho aqui... Isso aqui é um fio encerado. Mas vocês podem passar um barbante que vocês têm em casa. Eu vou passar ele dobrado aqui, tá? Então, o tamanho vai ser dobrado. Então, o tamanho vai ser dobrado. Mas, ó. Se vocês não tiverem o fio encerado, não tem problema, gente. Dá pra fazer com... Com o barbante que vocês tenham, tá? Aí, você vai passar. Ou... Você pode utilizar aquela... Vocês podem utilizar aquela... Aquela agulha larga pra fita. Ou passar... Ou costurar aqui na ponta e passar a agulha e puxar. Enfim. Você vai fazer da forma que você costuma passar as suas coisas aí. Com alfinete. Alfinetezinho. Cada artesão tem os seus truques, né? Eu aqui tô passando com aquele passador de elástico. Aqui, já prontinho. Então, ela já vai ficar no esquemazinho. Tá? Cheinho. Você pode também pegar o enchimento. Se você tiver plumante. E... Com paciência. Enfim. Anda aqui pra ele ficar... Cheinho. Tá? Tá pronta a alcinha. E aqui tá pronto a nossa xícara. Nós vamos recortar a xícara. E tá aqui, ó. As duas partes... Da nossa xícara, tá? O forro. O forro e aqui a... A partezinha do esforço. Nós vamos escolher aqui a parte que tá mais bonitinha. Aqui a alcinha. A nossa alça vai ficar assim, ó, gente. Eu vou estabilizar aqui com o alfinete. Ó. Ela vai ficar na beiradinha aqui da costura. Tá? Você pode observar que eu fiz ela da cor mesmo. Da linha do coisa. E aqui, mais ou menos, do aviamento pra baixo... Três centímetros, tá? E estabilizar a alcinha. O ideal é fazer o quê? Lá na máquina, passar uma costurinha aqui, só pra ficar bem firme. Tá? Aí, agora, vamos ao nosso zíper. Né? Colocação do nosso zíper. O zíper, o ideal, é você fazer ele com o... Tirar o carrinho e depois colocar. Mas, como muitas pessoas que estão iniciando não sabem fazer esse processo, e quebra muito a cabeça pra fazer, uma peça pequena desse jeito, não vale a pena perder muito tempo com isso. Então, nós vamos fazer uma ponteira pro nosso zíper, que ele vai ficar de acordo com o que a gente quer. Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que... Se daqui aqui tem 15 centímetros, o nosso zíper tem que ter 14, tá? Então, nós vamos marcar aqui 14 centímetros. Da ponteira, que é essa chapinha que tem aqui, pra cá, vamos marcar 14 centímetros. Beleza? Então, isso quer dizer o quê? Que esse nosso carrinho, ele tem que vir pra cá. Né? Aí, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar uma linha com agulha, e nós vamos dar um pontinho aqui, ó, aonde tá esse risquinho, tá? Que nós fizemos. Desse jeitinho aqui, ó, gente, tá? Então, nós podemos... Cortar aqui, e cortar esse pedaço aqui também, que é o exibete. Ó, nós temos um zíper de 15 centímetros, de 14 centímetros, pra ser colocado aqui. Pra ele ser costurado direitinho aqui na lateral, o ideal é que ele tenha uma ponteira de tecido. Então, o que que nós vamos fazer? Isso aqui é um retalho de tecido, gente, tá? Vou cortar ele aqui ao meio. Aí, assim, ó, eu vou colocar... Ó, aqui tá a frente do zíper. Eu vou colocar ele aqui. Vou abraçar. Passar um alfinete aqui. E aqui, eu vou passar uma costura nele, tá? A mesma coisa eu vou fazer pra esse lado aqui. Então, eu vou abrir aqui o zíper, pra poder fazer, né? Ó, frente do tecido com a frente do zíper. Aqui. Abraçar. E fazer aqui uma costurazinha de um pezinho de máquina. Percebam que aqui tem aquele... Aquela chapinha. Ainda tá aqui. Então, cuidado pra não costurar em cima da chapinha, pra não... É quebrar a sua ordem. Tá aqui, ó. Já costuradinha. Então, a alcinha vai ficar assim, tá? Depois de pronta. Ó, vai ficar a alcinha desse jeitinho aqui. Ela já tá costuradinha. Agora, nós vamos poder cortar aqui o excesso. A pontinha. Tá aqui costurada a ponteirinha, tá? Tem essa parte aqui, ó. Que é a parte onde tá a chapinha. Eu vou cortar. Pra tirar essa chapinha aqui fora. Pra não ter problema, tá? Aí, aqui, ó. É só fazer isso aqui, ó, gente. Puxar pra lá, ó. E esse lado aqui é a mesma coisa. Puxar pra lá. Aí, aqui nós temos uma ponteira de zíper. Desse jeitinho aqui. O zíper, nós vamos dobrar ele, só o zíper, tá? Na direção do zíper, ó. Assim. E aqui, eu vou marcar com o lápis. Aqui eu tô com a caneta que apaga. Só pra não saber onde é o meio. Tá? Então, aqui é o meio do zíper. Deixa eu pegar essa daqui, que tá meio... Ó, aqui eu vou dobrar também. Pra me saber aonde é o meio. Vou dar um piquezinho, pequenininho. Só pra me saber onde é o meio. Porque aí eu vou saber que aqui, ó. Vou centralizar meio com meio. Tá? Ó. Na hora de colocar o zíper. Ok? Aí, nós vamos fazer assim, ó. A frente do zíper é essa daqui, né? Nós vamos botar frente do zíper com a frente do tecido. Aonde nós riscamos tudo direitinho. Ó. Aqui. Aqui. E vamos passar uma costura aqui, ó. Tá? Não precisa ficar naquela neura. Ah, tem que ser uma costura muito perto do carrinho. Tá? Não fica com essa neura, não. É só costurar aqui, ó. Se der pra fazer um pezinho de máquina, ótimo. Se não der, também não estressa com isso, não. Tá? Vamos lá fazer isso. E depois que isso estiver prontinho, nós vamos pegar aqui o nosso forro. Frente com frente. Vamos estabilizar ele certinho. O importante é que ele esteja estabilizado, ó. A pontinha com a pontinha aqui, ó. Direitinho. E vamos fazer uma costura aqui também. Tá? Aqui, ó, gente. Quando eu vou costurar zíper, eu costumo usar esse pezinho aqui, que é meu colocador de zíper, tá? Gente, pezinho de zíper não é caro. Pezinho de zíper é de 15 a 20 reais de máquina doméstica. Então, se você puder comprar, é legal, né? É legal ter. Tá aqui, ó. Aqui que nós vamos fazer. Nós vamos estabilizar aqui. Na beiradinha. Aqui, ó, gente. Tá aqui costuradinho, tá? Onde nós alfinetamos. Agora, nós vamos colocar o nosso forro frente com frente aqui. Aí, o que que eu fiz? Eu dobrei e dei um pique, ó. Então, ele vai ficar aqui, ó. Pique com pique, tá? Primeira coisa que nós vamos alfinetar é esse pique com pique aqui. Frente com frente de onde estava o tecido. Tá? Desse jeitinho aqui, vamos vir costurando aqui. Aí, vai ficar assim, ó, meus amores. Ó, tá? Desse jeitinho aqui. Você vai puxar o seu forro pra cá e liberar essa parte aqui do nosso zíper, que já está marcada aqui o meio. O mesmo processo que nós fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Então, vai ficar assim, ó. Se a gente abrir, vai ficar desse jeitinho aqui. Aí, o que que nós vamos fazer, gente? Gente, o ideal é você abrir bem aqui, puxar bem, que nós vamos rebater essa costura aqui, ó, tá? Vamos abrir assim. E rebater essa costura aqui, ó, na costurinha que está aqui. Por que rebater? Porque depois, quando você for fechar, o forro não vai ficar assim solto. E, às vezes, grudar no zíper, tá? Então, ó, nós vamos abrir aqui. Se quiser puxar e colocar um alfinete, pode, tá? Aqui, ó, gente, está costuradinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, tá? Eu rebati a costura bem pertinho de onde costurei o zíper. Essa forma de colocação de zíper é muito legal, tá? Serve pra qualquer coisa que vocês vão fazer. Qualquer zíper que vocês vão colocar em qualquer lugar. Aqui que nós vamos fazer, nós vamos cortar aqui o excesso, tá? Nesses cantinhos que estão aqui, tá? Aí, nós vamos, ó, frente com frente e forro frente com frente, tá? Vamos alfinetar. Aí, vocês percebam que, ó, o aviamento tem que ficar juntinho. Vamos alfinetar todo ele, prestando atenção nessas particularidades aqui, ó. Aviamento em cima de aviamento, costura em cima de costura, tá? Alfinetamos. Primeira parte que tem a manta. Aí, agora, nós vamos alfinetar a parte que tem o forro, tá? Percebam aqui, ó, o lado do zíper eu tô puxando pra dentro do forro, ó. Ele tá dobradinho pro lado do forro, tá? Pode ser de um lado ou de outro. Eu prefiro assim. Aí, outra coisa que nós temos que observar é que... Quando nós formos fazer isso... Eu não mostrei a vocês. Quando nós formos alfinetar, observem que esse, o zíper tem que estar abertinho, tá? Ó. Tá vendo aqui? Isso é muito importante. O zíper tem que estar aberto. Não precisa ser todo aberto, mas tem uma abertura pra você poder abrir ele, né, depois. Ó, todo alfinetadinho. Nós vamos separar aqui... Três dedos. Deixa eu fazer em centímetros que vocês preferem, né? Nós vamos separar aqui na lateral, na parte do forro, nós vamos separar cinco centímetros, ó. Aqui. Aqui. Aqui, nós não vamos costurar, tá? Esses cinco centímetros, nós não vamos costurar, porque é por onde nós vamos desavessar a peça. Recapitulando, muito importante, o zíper estar aberto, tá? Dica. Vamos começar a costurar pela região onde está a manta. Começa por aqui, um pezinho de máquina, vem costurando, sabe que aqui está mais grosso, então, respeita a sua máquina. Se tiver dificuldade, ajuda manualmente, vai devagar. A agulha número 14 é melhor, porque tem manta, tem duas mantas, tem várias camadas. Verifica também a tensão do fio, tá? Se ficar arrebentando a sua linha. E você vem costurando um pezinho de máquina, toda a volta. Chegou aqui, ó, cuidado, vai devagar, pra não ter nenhum problema. Aí vem, tchum, 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 tchum. Chegou aqui, para com retrocesso. E retorna para costurar aqui, com retrocesso, um pezinho de máquina, vem e... Então, tá aqui, ó, já arrimado. Costuradinho. Verifica se está realmente costurado aqui, principalmente aqui, ó, gente. Na região do zíper, vai com calma, respeita a sua máquina, tá? Aí, assim, regiões arredondadas, piques. Regiões de quina, corta. Aqui, eu vou diminuir essa margem, tá? Pra ficar o acabamento mais bonitinho. A mesma coisa aqui, eu vou diminuir um pouquinho a margem, mas vou deixar... Aonde nós vamos desaveçar do mesmo tamanho a margenzinha, tá? Aqui nós vamos terminar de abrir o zíper. Lembra que o zíper estava aberto? Abriu todo o zíper, desaveça a peça. Aqui, ó, gente, onde está aberto, ó, é só dobrar na costura direitinho. Dá uma passada aqui. Aí, ó, ou você vai na máquina, passa uma costurinha aqui, ou vem a mão com um ponto invisível, ou você pega a cola de tecido, como é o meu caso, dá uns pinguinhos aqui, ó. Ó, como nós fizemos aquela costurinha aqui, o forro não vai subir nem nada, tá? Tá aqui o zíper direitinho. Tá prontinha a nossa... A nossa xícarazinha. Olha que gracinha. Fica muito bonitinho, gente, pra oferecer presente de dia das mães, nas escolas, tá? Prepara, separa os seus tecidos, separa os seus aviamentos. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Espero que vocês gostem desse passo a passo. Foi feito com muito carinho, pensando em vocês. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Ofereçam pras suas amigas. Ofereçam pras suas clientes, tá? Pros familiares. Coloque foto. Ofereçam no seu zap, que eu tenho certeza que vai ser uma fonte de renda bem legal pra você. Um grande beijo. Não esqueçam de curtir o vídeo. Fiquem com Deus. E vamos faturar. Até a próxima aula, se Deus quiser.